Rapaz, o calor do Piauí está tão quente que estão fazendo aqui uns ventiladores Agora os ventiladores são muito grandes, não é ventilador pequeno não Eu vou mostrar só o tamanho das aélices dos ventiladores Para vocês terem uma noção do tamanho, olha O caminhão carregando aí, isso aí é aélices Aélices dos ventiladores, entendeu? Esse calor só aqui no Piauí, nós estamos aqui na cidade de Picos, no Piauí, na entrada de Picos E aí estão carregando as aélices Isso aqui é só as aélices do ventilador Então, por o tamanho das aélices dos ventiladores Dá para vocês terem uma noção do tamanho que vai ser os ventiladores Olha aí, os caminhões tudo carregando Pois é, gente, aqui por incrível que pareça Uma já passou lá na frente, não é? E aqui está a outra aélices Isso aqui são as aélices dos ventiladores Que vai ser instalado aqui no Piauí, no estado do Piauí O governo é quem vai patrocinar esses ventiladores É um pouco grande, não são muito pequenos, não Mas pelo calor que está fazendo aqui no estado do Piauí Principalmente na cidade de Picos Isso daqui vai ser montado aqui, na cidade de Picos, no Piauí Está aí, vou botar para vocês verem aqui Pois é, aí é aélices Cada ventilador vai ter três aélices dessa daqui, gente Três aélices dessa daqui Todos serão montados aqui no estado do Piauí Entendeu? Aqui na cidade de Picos vai ter vários Aqui na cidade de Picos Agora também o calor é grande demais, gente O calor que está fazendo aqui no Piauí é grande demais Então por aí vocês tiram O tamanho que serão esses ventiladores Aqui é o final da aélices, olha Está vendo aí? Só para vocês terem uma ideia Aqui são as aélices dos ventiladores Que serão montados no estado do Piauí E alguns aqui em Picos, no Piauí Estamos juntos com a verdade E misturado E eu sou Rodrigues Comédia Obrigado Obrigado